Todo mundo conhece o My Talking Tom, aquele joguinho bonitinho de cuidar do gatinho fofinho né? Pois é, esses dias eu tava olhando jogos em alta da Play Store, apareceu um tal de Talking Joy E esse aqui é um jogo muito esquecido que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo Opa, e aí guys, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje um vídeo bem esquisito, de um jogo bem esquisito Antes deixa eu dar um recadão legal, se você ainda não percebeu Eu tô fazendo umas postagens na área de comunidade do meu canal Então toda vez que aparecer na tela inicial do seu Youtube uma postagem minha Se você puder curtir vai ajudar muito, porque assim o Youtube vai recomendar todas as minhas postagens pra você Além de recomendar essas postagens pra mais pessoas Agora bora falar desse jogo aqui, esse tal de Joy Moleque, que jogo esquisito, se liga aqui Quando a gente abre o jogo mano, a gente já se depara com o Joy Que é esse gato muito estranho Olha isso aqui, parece que ele cheirou um crack desse jeito Mas por menos mal a gente consegue dar um banho nele aqui E deixar ele aparentemente mais, uma aparência mais confortável assim né Porque mano, o sujo ele é muito estranho Apesar que limpo, ele também continua parecendo que usa crack Mas pelo menos não parece que ele acabou de sair da Cracolândia Aí assim como o jogo normal do Tom, a gente pode dar comida pra ele né O único problema aqui é a comida mano Olha isso aqui, tem um barata, lagartixa, rato Mas em defesa, como ele é um gato né, eu comprei um rato pra ele Porque apesar de ser esquisito, faz sentido né mano Um gato come rato Ué, vai ficar com nojinho? Aí eu falei, pô, vou colocar meu gatinho pra dormir Tadinho do Joy tá com sono, pá Aí ele tem um quarto bem bonitinho E você aperta pra dormir Mas ele acha desnecessário deitar na cama pra dormir Então ele levita mano, porra E tem como jogar uns jogos No... nesse jogo Mas é... um é muito travado Tipo, day play o jogo ele não funcionou Ele realmente travou E morreu O outro jogo, mano, os controles são horríveis Tipo assim, não dá pra jogar Mas esse nem é o foco desse jogo, então tudo bem Agora eu vou mostrar a parte que o bagulho fica esquisito de verdade Mano, tem um botão escrito Kick Joy Ou seja, chutar o Joy E ali tem dois brinquedinhos liberados pra gente aqui O primeiro é uma bola, a gente pode jogar a bola nele Ele não defende, né? Ele apanha E o segundo é uma faca Que a gente pode encher ele de faca Moleque, que que é isso aqui? Tem uma vida ali em cima que tá baixando Essa vida, ela fica baixando, mano E quando ela acaba, mano O gato morre? Simplesmente o gato morre e aparece escrito na tela Conglátios, ou seja Parabéns, você matou o gato É, esse jogo ele pode ser meio perturbador pra criança Pra gente que, tipo, vamos falar assim Somos adultos, a gente vai levar no meme, obviamente Mas imagina uma criancinha abrindo a Play Store Vendo esse jogo no Yalta E baixando esse jogo Mano, vai ser bem esquisito, né? Esse jogo não é feito pela mesma empresa do Tonta É feito por uma empresa chamada Ab Games Eu acho que nem dá Como se estivesse copiando o jogo e tudo mais, né? Porque existem milhares e milhares de jogos parecidos com o Tom Mas é isso, guys Eu queria fazer um vídeo sobre isso Eu ia fazer uns shorts Mas eu achei que uns shorts não ia dar pra colocar todas as informações Então é isso, guys Eu vou nessa Até a próxima Falou Todo mundo conhece o My Talking Tom Aquele joguinho bonitinho de cuidar do gatinho fofinho, né? Pois é, esses dias eu tava olhando os jogos em alta da Play Store E apareceu um tal de Talking Joy E esse aqui é um jogo muito esquecido Que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí